Música Aaaaaaah Bem amigos do Peladralete Entramos ao vivo e em definitivo Pra mais um Peladinha meus amigos Aaaaaaah amigo Eu to aqui com ele Vitinho da comédia Tudo bom Vivi? Maravilhoso como é bom ter um imposto de renda em dia Um abraço Neymar Tudo bom Gabu graças a Deus Essa semana é semana de IBGE Semana de feriado Então estamos gravando um programa um pouquinho mais enxuto Com menos assunto pra eu poder viajar Vou levar minha namorada pra rave enquanto eu vou pra São Paulo Eu não vou pra rave com ela dessa vez No dia do nenê No dia do nenê Então isso ai vamos falar um pouquinho de filmazinho Vambora Então vamos meus amigos Música 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 Vitinho Vitinho link pras redes sociais Pras nossas particulares Arroba Príncipe Vidani Arroba Show do Vitinho Tem também Arroba O Fernando Maidana No Instagram Arroba Maidana LH No Twitter Tá sempre aqui com a gente Mas dessa vez não pôde Porque tá na BGS Então sigam a gente Sigam o Pelada também nas redes sociais que tem link no post do programa Em peladranet.com.br Ou na descrição do episódio no aplicativo de podcast que vocês estiveram ouvindo Maravilhoso Maidana inclusive é um homem que mais ama no Brasil Ele é um amante compulsivo Easy lover Ele é viciado Mal acompanhado tem feed próprio pra você acompanhar nosso programa de fofocas ali no Junto com produção Jovem Nerd E a fábrica de filmes Inclusive o Vitinho divulgando questões de que talvez sua namorada seja imaginária Gostei muito desse trecho Porque é exatamente As pessoas pedem provas né Porque ela é low profile E aí não tem foto nenhuma em lugar E a pessoa fica cadê Mas ela existe Será? Talvez A gente vai descobrir nos próximos capítulos Mas o Vidani vai pra fábrica de filme algum dia hein Ele vai participar lá também Vou em breve A gente vai fazer o fofoqueiro fantasma com o Vidani Olha aí Se a gente organizar direitinho dá pra gente fazer o programa antes de eu viajar hein Porque dia 12 de novembro estou indo pra London Olha London É Então vamos organizar direitinho Harry Potter É lá que você vai ir Enfim Lives da Twitch em twitch.tv Pra Príncipe do Vidani não tá rolando muito Mas vai voltar em breve E dizer que lancei um gameplay essa semana Que tá atrasado Que deveria ter sido lançado em junho Sim Mas O gameplay Bom demais Peladinha Gameplay 116 FIFA 23 Pro Clubs O tetra dos rebotes Os lover boys indo atrás do tetra campeonato FIFA 23 E em breve lançarei o que já está pronto Também o Penta ao vivo Olha aí Que é o Peladinha Gameplay 117 Que eu só dei uma editadinha rápida Porque ele foi jogado todo em live Vitinho Lá na Twitch A gente conquistando o Penta campeonato ao vivo Com a galera participando Então Muito foda E o Page ele é o Bellingham do FIFA O Bellingham Monstro Simplesmente predestinado Exato Mas então só falta eu revisar Essa semana ele deve sair O Penta ao vivo Que tá com uns 40 minutos de vídeo Porque eu peguei da live Não quis editar muito Não quis picotar muito Na verdade é bastante picotado Porque são 9 jogos Ou 10 Acho que 9 E fica em 40 minutos Pô tá bem cortadinho Mas vai lá Que é uma campanha legal dos lovers Que é o que tudo indica Vitinho É uma das últimas campanhas dos lovers Que vão ser feitas em vídeo Porque eu tô jogando o EFC 24 Que eu achei que ia demorar mais pra pegar Acabei pegando que eu sou ansioso do caralho E praticamente mataram o Pro Clubs Bizarro Virou outro modo chamado Clubs E aquele método que a gente tem De ganhar o campeonato na primeira divisão Fazendo X pontos e tal Não existe mais Mudou todo o esquema E num primeiro momento Eu detestei o esquema E tô muito desanimado Pra jogar o Pro Clubs Muito desanimado O Clubs agora né É Você vai disputar tipo um título por mês né É Um título a cada dois meses quase mano Puta que pá Ele tá terrível É uma tristeza Então enfim É isso Aproveitem aí Talvez um dos últimos vídeos Aliás Um outro problema Vitinho Fui cadastrar o time Lover Boys lá no FIFA A palavra Lover agora é proibida Como assim? Me diga se isso não é perseguição Cara É tipo palavra inadequada Porque é amante Não tão proibindo o amor Por que que tem dia inadequado em Lover? Exato A MC Carol já disse O amor acabou Que isso Cara E aí nosso time agora chama time do amor Tenta colocar o nome do time de dinheiro Vai dar né É Que é dinheiro Aí não é contra Fosse o Dólar Boys Caralho Pera aí Dólar Boys deve dar certo inclusive Com certeza Mas cara Uma tristeza A gente ficou triste Mas agora estamos com a alcunha de time do amor ali São os Lover Boys ainda Mas o time é o time do amor Os Lover Boys sempre foram o time do amor Então estamos amando E sempre vão ser Sempre serão Apesar do time inteiro se odiar E tem outro problema desse FIFA hein Cara a gente sempre usava na primeira divisão o uniforme do Brasil né Não tem mais o uniforme da seleção brasileira do FIFA Não tem mais Porra aí fudeu Cara o jogo de futebol da EA não tem a seleção brasileira Cara Então não é futebol né Desisto É um jogo de vôlei Não de vôlei não Porque o Brasil também arrebenta no vôlei É verdade É um jogo de basquete É um jogo de futebol É um jogo de basquete Futebol americano agora Pessoal bebem Puta que pariu Enfim Antes da gente passar pra falar de Libertadores Vamos falar uma coisa Que a gente já sabia no programa passado Que deveria acontecer Mas que agora se concretizou Que é o Tite fechando com o Flamengo né A gente comentou um pouco Mas agora tá confirmado Ele tá lá E aí Vitinho O que você acha dessa treta toda do Tite no Flamengo hein Cara acho bom pros dois né Porque o Tite quer treinar algum time na Europa E acho que ele só vai conseguir isso Se ele ganhar título Com um time que tá pronto pra ganhar título né Se ele fosse pro Corinthians Ele ia lutar pra não cair Ou ficar ali em meio de tabela E não seria o objetivo dele né E o Flamengo precisa de um cara pra organizar também Acho que é isso que eu ia falar É um desafio grande pro Tite Vitinho Organizar o Flamengo Acho que é um Um dos maiores desafios da carreira dele Porque apesar do material humano ser muito bom Tá uma bagunça cara Isso é verdade Acho que agora o Tite vai mostrar E eu acho que ele tem plena condição disso Inclusive não me surpreenderia Se o Flamengo desse uma arrancada Nessa final de brasileiro aí Porque O Tite é muito bom cara Pra mim ele é o melhor que nós temos Treinador no Brasil Inclusive comparando com qualquer outro O Tite é melhor Ele é mais consistente do que todos né Até as derrotas dele Da seleção inclusive É no detalhe né É O Tite não perde 4x0 pra ninguém Não existe isso Então pra pontos corridos Ele é o melhor que nós temos cara De longe assim Sim também Inclusive melhor do que o Jorge Jesus Jamais foi Apesar de não estar no mesmo momento Que o Jorge Jesus veio né Então Acho que ele tem condição De fazer um timaço com o Flamengo Principalmente a partir do ano que vem Já que esse ano O trabalho dele é de Construir confiança né É mas também assim Tem que fazer uma limpa Galera ali que né Podia dar um tchauzinho É mas eu acho que até alguns caras Que estavam pra sair Por conta do Tite Podem escolher ficar viu Bruno Henrique por exemplo Sim é isso é verdade Pra trabalhar com o Tite É capaz dele escolher ficar cara Porque Pô você vai trabalhar com quem No Brasil sabe Beleza Palmeiras pode Muito bem ser o time Que vai receber o Bruno Henrique E é um timaço também Tem um dos melhores treinadores Que a gente tem Que é o Abel Que pra mim concorre com o Tite É que mesmo com tudo Se bem que eu acho que o Abel Pro futebol brasileiro Ele ainda tá na frente do Tite né Pensando agora Sim O Abel merece Por tudo que ele fez nos últimos anos Pô duas libertadores Brasileiro Desde que ele chegou arrebentando Mas Acho que o Tite chega com condições Pra brigar de igual pra igual Com o Abel Acho que é um treinador No mesmo nível Apesar de né Muitos anos que não treina time É sim E até parecido um pouco Em alguns pontos Até parecido né É no estilo de jogo Até parece um pouco Acho que o Abel Dá um pouco mais de liberdade Pros jogadores Mas o Tite pra mim Taticamente ele é mais Desenvolvido que o Abel De todos os trabalhos Que ele já fez Dos tipos de time Que ele já montou Ele parece mais versátil Que o Abel O time do Tite Por incrível que pareça Joga mais bonito Do que o time do Abel Pra mim Principalmente com material humano bom Eu também acho Apesar da gente ter que mencionar aqui Que ele com 10 do segundo tempo Tirou o Vinícius Júnior Pois é Mas ele acreditava muito no Rodrigo É A gente tem que lembrar Que ele botou o Rodrigo né Não botou qualquer um É isso é Isso é um ponto Mas né Não sei se ele tiraria o Gabigol Pra colocar o Mateuzinho Tá ligado É Num jogo de eliminatória É Mas o Tite é Cara assim Excelente pro Flamengo Excelente pro Tite Mas é um desafio pra ambos Um desafio muito grande Vamos ver o que vai rolar Eu torço contra obviamente Mas eu acho que vai dar bom É não Por mim o Flamengo tinha um ano Igual o desse Todo ano Derrota Tragédia Exato Então pior ainda Se puder ter pior Eu aceitaria também Soco na cara É daí pra baixo Mas Vitinho Vamos falar de Libertadores então Porque foi definida a final Vamos falar um pouco Do jogo de quinta-feira Que a gente não comentou aqui ainda Palmeiras 1 Boca Juniors também 1 No agregado 1x1 Que tinha sido 0x0 Lá na Argentina Nos pênaltis 4x2 Boca Juniors Em sua própria casa O Palmeiras que saiu perdendo Pro Boca com gol de Cavani Aos 23 do primeiro tempo Suou a camisa Pra chegar um empate Com golaço do Piqueires De fora da área Aos 28 do segundo Óbvio que teve a expulsão Do Marcos Rojo né Vitinho Que aos 21 do segundo Ajudou o Palmeiras a pressionar Mas na verdade O Palmeiras não conseguiu Virar o jogo E aí foi pros pênaltis E teve que aguentar Não só o Cavani Perdendo o pênalti Que é normal pro Cavani Que é natural Péssimo jogador Mas também os ídolos Rafael Veiga e Gustavo Gomes Foram os que perderam os pênaltis E o Verdão Deu adeus à competição Pra mim bem simbólico isso Viu Vitinho Os dois perderam os pênaltis Sim E cara Cara eu acho que O jogo todo Ele mostra O problema real Do Palmeiras Que é um pouco De não ter elenco Mas na minha opinião Mais o Abel Porque o Palmeiras Só conseguiu ir pra cima E fazer inclusive Esse gol do Piqueires Depois que entrou os moleques Principalmente o Hendrik Que demorou né Que entrou bem pra caralho No jogo Mas ele devia ter titular né Já tinha jogado bem No fim de semana Contra o Bragantino Na fim de semana anterior Sim E aí ele põe o Mike Que é lateral direito De atacante Pra não pôr o moleque É eu acho que a escalação Existente do Marcos Rocha E do Mike Porque pra muita gente Deveria ter sido lateral direito Titular E o Marcos Rocha banco E aí o Hendrik Já começar e tal Porque o que acontece né Muita gente Como o Vitinho falou E culpou o Abel Pela matuação do Palmeiras Ao longo de toda a semifinal Principalmente no jogo De volta em casa A ausência dos garotos Vindo da base aí Como o Hendrik O Kevin O Luiz Guilherme também Foi muito sentida Porque o time Estava apresentando Uma melhora notável No ataque O que acontece O problema do Palmeiras Ficou estatelado Depois que o Dudu machucou O Dudu Pra quem não lembra Rompeu o ligamento Cruzado anterior Quando foi entortado Pelo Paulinho Paula No jogo contra o Vasco Inclusive que o Dudu Nem precisava ter jogado Nem precisava ter escalado O Dudu E o Dudu foi lesionado Ao ser driblado Entortado pelo Paulinho do Vasco E aí cara O Abel Olha só esses números aqui Muitinho Desde que o Dudu se machucou A equipe marcou só 4 gols Nos últimos 8 jogos Porra bizarro Pelo time que sempre foi ofensivo E perde essa velocidade Que aí na frente Você tem um Rony ali E é isso E desde o jogo contra o Vasco O Verdão venceu o Vasco Naquele jogo Mas empatou 4 e perdeu outros 4 Ou seja O Palmeiras não vence a 8 jogos Bizarro Dado a isso que o Palmeiras Não se aproximou Do próprio Botafogo No Brasileirão Vem fazendo péssimos jogos Na última sequência Basicamente escancarou Esse problema de O Abel Não confiava na base Praticamente é isso É e eu acho que o lance do Hendrick Isso é boato Mas tem um negócio De que o Abel Não gosta Do fato de que O Hendrick Já é do Real Madrid Então ele não tá pensando No Palmeiras E direto o Hendrick Fala sobre o Real Madrid Sobre o que ele vai fazer lá E tal E aí isso meio que seria Uma punição do Abel Mas porra mano O moleque é um gênio Do futebol Tá ligado Exato E assim Tem que aproveitar o moleque Quando ele tá aqui Que burrice é essa O Vini Júnior O Flamengo aproveitou Exatamente Ele já tá vendido Aí você não usa Qual o sentido disso Quer ferrar o cara Pessoalmente o problema E assim Fora que o Hendrick Deu a copinha pro Palmeiras Por mais que não seja Um título profissional Era motivo de gozação Pro Palmeiras Pro Palmeirense Então aí eu concordo Contigo Vitinho Porque além de tudo A postura do Abel Nas derrotas Ele fica muito irritado É vergonhoso Ver ele dando entrevista E ele vai Na maior ironia Se colocando como culpado Falando Eu sou o máximo responsável Por eliminação Você quer que eu fale o que? Que eu sou o responsável? Eu sou o máximo responsável Quem é que faz tudo Pro Palmeiras ganhar? Quem é que é o treinador Dessa equipe Então é isso Não tem mais nada a falar Porra Por que você está nervosinho Abel? A galera está perguntando Pra você Simplesmente pra ver Por que você se considera culpado Por que você acha Que deu ruim E parte do papel do treinador É falar também Na vitória Na derrota Em todas as situações Você tem que falar Aí na hora que ele ganha Ele gosta de dar entrevista Esse é o problema Aí ele Aí ele fica super Autoastral E assim Ele falou sobre os garotos Falando esse C Que vocês perguntam Se você tivesse botado Os garotos antes Mas o futebol é assim Eu vejo o futebol de um jeito É por isso que eu sou treinador Vocês jornalistas Dando uma patada na galera Falando tipo Eu manjo Vocês não manjam nada É tosco Tá ligado É vergonha Pra mim é vergonha alheia Total É e por esse lado Eu fico feliz dele Não ser o técnico da seleção Porque puta que pariu Tá ligado A gente já teve anos aí Com o Dunga Com os caras que não Sabem se portar E ele ia ser meio Dunga mesmo Nossa total Das ideias Principalmente o Brasil Nesse jogo amarrado Com Bolívia Que fica um a um Com não sei quem Que não consegue fazer nada Imagina Ele fala assim Vocês acham que tudo que eu faço É pra não ganhar o jogo A gente queria muito Tá na final Mas o Boca venceu Aí ele botou a culpa No Romero Goleiro do Boca Que fez a diferença Pegou pênalti e tal E jogou bem no jogo todo Inclusive Foi foda Mas cara Sinceramente Por mais que o Romero Tenha jogado bem Vitinho Não justifica Não justifica O Palmeiras Tava bem no jogo O Palmeiras tinha tudo Pra conquistar um resultado legal E não conseguiu É simples assim Cara E assim Se a gente for colocar aqui O elenco do Boca Juniors E do Palmeiras Primeiro que esse time do Boca Juniors Chegou na final da Libertadores Sem ganhar um jogo De mata-mata Exato Empatou todos Não ganharam nenhuma partida É tudo pênalti Empate e pênalti E pode ser campeão Sem ganhar nenhum É porque ainda dá pra fazer isso Na final também E é um time muito abaixo O Cavani é o melhor jogador do time Isso já diz muita coisa Pois é E o próprio Abel falou Basta ver a média de idade Do nosso adversário Lá eles foram ligeiramente superiores E aqui fomos muito superiores Vamos falar de fatos Veja a quantidade de chances Que criamos Não é assim que funciona o futebol Na base do C Eu durmo na cama Que eu faço Mas assim Abel Não adianta nada Você ter 70% de pós de bola 46 chutes no gol E você não fizer gol Então Porque o Palmeiras Por mais que tenha tido superioridade Chance clara de gol Só teve a do Piqueires Que foi o gol E é um chute de fora da área E não foi nem claro Foi um chute de longe Foi uma arriscada Que o Palmeiras conseguiu fazer o gol Então assim O Palmeiras podia ter perdido em campo E assim De novo O Hendrick criou várias dessas chances Esses canteios Que sai o gol do Piqueires Andando na jogada do Hendrick O Hendrick Cava a expulsão Do cara do Boca Juniors Ele foi realmente O que mudou o jogo O pouco tempo que ele teve Se ele tivesse titular Provavelmente o Palmeiras ganharia Esse jogo E até acho que o Palmeiras Teve a maior chance do Palmeiras Que foi a bike do Rony Sim O jogador pega E depois o Hendrick Tenta dar uma roleta Pra meio que finalizar direto Ali o Hendrick errou pra mim Sim Mas é um erro super normal De um jogador de 17 anos Cara Ali ele tinha que bicar pro gol Ele tentou fazer uma firula Pô Vira de costas de qualquer jeito Tá ligado Ou faz um pivô E só cava o pênalti Sei lá bicho Mas ele tava quase Ele tava dentro Na pequena área Eu acho cara Quase dentro Mano Firula e mais objetiva Mas assim Não que ele não tenha sido objetivo Ele tentou fazer o gol ali Com o recurso que ele tem Eu acho que é a experiência do cara O que eu quero dizer É eu jamais imagino O Ronaldo Fenômeno fazendo isso Sim Que o Hendrick fez Mesmo com 16 anos Jamais E o Hendrick é comparado a esse cara Por isso que eu tô usando o Ronaldo Pelo amor de Deus gente Existe um abismo Entre o Ronaldo Fenômeno E o Hendrick Por enquanto pelo menos Mas na base O Hendrick foi muito comparado ao Ronaldo Por isso que eu tô fazendo a comparação E falta ele um pouco de faro de gol Que sobrava no Ronaldo Sobrava no Romário Por aí Então Isso não quer dizer Que ele seja ruim E nisso não quer dizer também Vitinho Que o Hendrick não pode ser o nosso 9 É E talvez esse faro de gol Seja porque ele não tá jogando É Concordo também Talvez esse faro seja Falta de ritmo Já parou a pensar Se ele tivesse sendo usado Talvez ele tivesse feito esse gol Teve a devota pro Santos No domingo Num jogo que inclusive Parecia uma ressaca pro Verdão Até pelas entrevistas Os jogadores Cara Foram falar com o Hendrick No intervalo E o Hendrick falando Pô a gente tá triste ainda Pelo jogo de quinta Não sei o que Então os caras estavam Muito derrubados mentalmente Jogaram contra o Santos E o Hendrick jogou muito Meteu bola na trave também Nesse jogo Jogou pra caralho também Pois é Mas o Veiga A galera só falava Do jogo da Libertadores O próprio Abel Deu a coletiva irritado de novo Falando inclusive Sobre jogadores que procuraram ele Pediram pra sair do Palmeiras Porque não aguentaram a pressão Alguns alegando Que tinham sentido Suas famílias ameaçadas e tal Caralho Ele reclamou do plantel Que não foi substituído A altura Até de uma forma Pouco subliminar Ele não fala exatamente isso Mas dá a entender Ele fala Que saiu o Jorge O Kusevich O Wesley O Danilo O Scarpa O Merentiel O Verão O Tabato O Navarro E aí no fim ele fala Cara, é óbvio que nos próximos dois dias Vão ser só porrada A imprensa brasileira é muito exigente E agressiva E vou dizer uma coisa É exigente e desgastante Muito exigente e desgastante Tá sempre top pra ganhar títulos E carimbar títulos Assim Abel Você é escravo e refém Do seu próprio sucesso, bicho Sim Não tem que ficar nervoso Ninguém tá falando que você virou Um péssimo treinador Do dia pra noite Ninguém falou isso É, inclusive Se ele tivesse uma outra postura Em relação Porque ninguém tá falando isso Que ele tá argumentando É E se ele tivesse uma outra postura A respeito disso As pessoas tratariam ele Com o respeito que ele tem Porque ele conquistou também Muita coisa Mais do que ele perdeu Não precisa desse xilique É isso mesmo Olha, ele fala o seguinte Na entrevista Tenho uma certeza Os jogadores têm todo o meu respeito A admiração e orgulho Pelo que fizeram hoje No caso contra o Santos E contra o Boca Juniors Comigo eles têm crédito Com os palmeirenses de verdade Ele tem crédito Já com os torcedores de vitórias Aí vamos ter que levar de outra forma Aí tá até arranjando treta Com o torcedor Que tá decepcionado, cara Porra, mano Pô, são oito jogos sem vencer Era hora dele adotar um discurso De, cara, precisamos arrumar Até alguma coisa errada Não é possível É São oito jogos fazendo quatro gols, cara Pra um time que tá acostumado a vencer Ou até assim, cara Quer culpar a diretoria Culpa então Vai fundo nesse assunto, tá ligado Que vai com os caras atrás Reforço Porque realmente o Palmeiras Comparar com o Flamengo Comparar com o Corinthians Até que é o time que tem mais dinheiro, né O Palmeiras não contrata ninguém Mas na verdade é uma só, Vitinho Tudo que a gente fala de bem do Abel Que já elogiamos eles Milhão de vezes É Ele não sabe perder Essa é a verdade Tanto que ele foi punido pela STJD E no último dia 10 Saiu a notícia Dois jogos de suspensão no Brasileirão Por insinuar que a partida contra o Grêmio Tinha sido roubada pela arbitragem O Verdão também tomou multa de dois mil reais Que o Palmeiras é porra nenhuma Mas ainda assim Cara É isso Ele não sabe perder, Vitinho Não, não sabe É péssimo o perdedor Mimado, né Muito Esquisito E aí temos a final definida Fluminense e Boca Juniors No Maracanã 4 de novembro Depois de 16 anos O Flú tem nova chance De vencer a competição continental É, 15 anos na verdade Foi 2008 Do Fluminense? 15 anos Foi 2008 isso E aí, Vitinho Quem é favorito pra você? Cara, o Fluminense Muito favorito E isso quer dizer que o Boca Juniors É o campeão da Libertadores Cara, eu concordo contigo, tá Pra mim o Fluminense Não é obrigação Porque é forte demais falar isso, né Muito forte falar obrigação Porque Pô, cara É um time sem tradição De vencer a Libertadores Que é o Fluminense Contra um time multicampeão Óbvio que o Boca Tem muito histórico Atrás dele, etc Mas É aquele negócio que o Croft falava Que saco de dinheiro Não faz gol, tá ligado Tipo Tradição também Não resolve jogo Pera rapidão Que tá tocando interfone aqui Ah, vamos para uma palavra Dos nossos patrocinadores Só no Xereca Bet Você faz as melhores apostas E esses foram Os nossos patrocinadores Ah, eu voltei Mas é isso, Vitinho Tradição não ganha jogo não sozinha, né Então o Boca vai ter que suar, cara Pra ganhar no Fluminense É, e assim Também é um time que vai ter a proposta de jogo Que é essa aí Contra o Palmeiras Se segurar lá atrás E torcer pro Cavani Perder poucos gols E eles conseguirem ganhar Pois é O Fluminense, cara Na fase de mata-mata Tá invicto Assim como o Boca, né Mas venceu a maioria dos jogos Só que o Boca também não ganhou Esse é um paralelo Porque o Fluminense empatou fora de casa Com o Argentinos Juniors Venceu em casa Pegou o Olímpia Venceu fora E venceu em casa também Pegou o Inter Empatou em casa E venceu fora Então assim O Fluminense tem dois empates E quatro vitórias Na fase de mata-mata E é, pra mim Merecidamente O melhor time da Libertadores É isso, mano O Fluminense fez por onde? Fez uma excelente primeira fase O Cano tem 13 gols É, tem o artilheiro Cara, inclusive, né O Cano tem 13 gols Vale lembrar a fase de grupos Do Fluminense Que pegou o grupo dificílimo, cara Que era o Strongest Sporting Cristal River Plate Fluminense Passou em primeiro E jogando muito, né Mesmo oscilando no final, né Oscilou no final Porque venceu os três primeiros jogos Perdeu dois jogos O quarto e o quinto E aí Empatou o sexto Por isso classificou Empatando com o Sporting Cristal Que se vencesse o Fluminense Teria eliminado o Fluminense, né Então Cara, bizarro pensar isso agora, né Que depois chegaram na final É Mas eu acho assim É até legal também Que mostrou o poder de reação Mostrou coisas do Diniz Que a gente não sabia que ele tinha, né É Porque em determinados momentos do ano Todo mundo criticou muito Que depois que o Fluminense Começou a perder jogador por lesão É E coisas do tipo O time caiu um monte de rendimento, né Quando ele não tem os melhores À disposição E ele meio que foi dando um jeito nisso Até contra o Inter mesmo Porque não tinha todo mundo E foi dando Cara, é bem por aí A gente tem Enfim, essa final de Libertadores Rolando dia 4 de novembro Vamos acompanhar com certeza E comentar tudo por aqui também Só lembrando os ouvintes Que estamos no oferecimento coletivo Padrim, PicPay e Patreon Tem link no post Para cada uma das três plataformas De um plano de metas coletivas E recompensas individuais Que você pode colaborar com A partir de um real Ou em qualquer moeda estrangeira Através do Patreon Que você tiver Para você que estiver fora do Brasil Nós estamos aí em setembro Com um total de 213 colaboradores E 1.849,61 centavos arrecadados Lembrando que se a gente bater 2 mil reais Tem programa extra em novembro E quero voltar a passar De 220 colaboradores Então, queridos ouvintes Se puderem voltar a colaborar Com um realzinho de vocês Ajudem a gente A aumentar nosso financiamento coletivo Porque se cada um colaborasse Com menos, né Com um real Dois reais A gente conseguiria Mais gente E mais volume de grana Ainda arrecadada Então, ajude Com menos o orçamento Esse fica meu apelo por aqui Vitinho, falar um pouquinho De seleção brasileira Porque tem jogo Hoje, dia de lançamento Desse programa Contra a Venezuela E tem jogo contra o Uruguai também O jogo contra o Uruguai Na terça-feira, dia 17 Né Às nove da noite Últimos ajustes da seleção Que vai enfrentar A Venezuela e o Uruguai Vitinho Essa é a notícia O Wanderson do Mônaco Foi cortado por lesão E seu lugar foi chamado Iancouto do Rirona E o Carlos Augusto O Inter de Milão Foi convocado no lugar Do lesionado Renan Lodi Do Olympique de Marseille Cara, eu tinha reclamado Muito das laterais Quando a gente comentou Sobre a seleção convocada Na segunda convocação Do Diniz E aí você zicou os caras Né Eles machucaram Cara, três dos quatro Foram lesionados E aí teve que mudar Fiquei Assim, fico triste por eles Mas fico feliz pela seleção Porque a gente tem Que ter alternativa de lateral Gente, chega Pelo amor de Deus Ah, e tomara que esses caras Comam a bola Nesses dois jogos Pelo amor de Deus Pra continuar sendo chamado Danilo e o Iancouto São as laterais direitos agora O Danilo é o titular A gente sabe disso E o Guilherme Arana E o Carlos Augusto Vão pela esquerda Uma boa renovada Nas laterais da seleção Boa renovada Sim, é Cara, eu gosto das opções Principalmente pela esquerda Tanto o Arana Quanto o Carlos Augusto Gosto das opções, cara Pra testar Ué, e o Arana Sacanagem de ele não ter tido Nenhuma outra chance depois, né Que ele ia ir pra Copa, cara Ele era um jogador de Copa, assim E aí Pois é, era pra ele ter ido Machucou e desde então Não tinha sido convocado de novo Acho foda também E tomara que vão machucando Um por um dos jogadores da seleção Que é só assim que a gente renova É isso aí Neymar Não estou desejando nada Mas se acontecer Eu vou celebrar Enfim Provável time titular Contra a Venezuela Dia 12 de outubro Então, Vitinho Dá pra dizer que uma variação Do eterno 4-2-3-1 Que o Tite criou lá Em 2016 E nunca mais mudou o esquema Misturado com 4-2-1-3 Ou mesmo 4-3-3 Dependendo de como vai se comportar O Neymar Ele é o mesmo time Que enfrentou a Bolívia E o Peru com duas mudanças O Arana na vaga do Lodi E o Vini João Na vaga do Rafinha Invertendo com o Rodrigo Ederson Danilo Marquinhos Gabriel Magalhães Guilherme Arana Casemiro Bruno Guimarães Neymar Vini Júnior Rodrigo e Richardson Um time puto ofensivo Inclusive, tá? Sim Pra enfrentar a Venezuela E tem que ser mesmo Tem que ser muito ofensivo Eu acho que só esse ataque Com o Vini, Rodrigo, Neymar E Richardson Cara, pra Venezuela Os zagueiros vão ficar Sem fazer porra nenhuma Durante o jogo todo É isso Obrigação nossa atropelada É, pelo menos 4 gols E é inadmissível Menos do que isso, tá ligado? É isso Mas ao mesmo tempo Eu fico Eu fico puto com isso De não ter variação tática O Rafinha machucou É a chance de preservar o Richardson Não devia nem ter sido convocado Acho que é a realidade Falso 9, Neymar, por exemplo Põe o Neymar de falso 9 Joga igual o Real Madrid Tá jogando agora É, o Neymar de Bellingham É O Neymar de Bellingham Da Shopping É o que a gente tem Mas assim Testa um bagulho Minimamente diferente, tá ligado? O Fluminense joga com 4-4-2 Às vezes Isso E poderia ser uma chance De a gente ver outro jogador de meio Ocupando aquele lugar O próprio André do Fluminense Que a gente nem viu na seleção ainda Sim Alguém O Joelinton não tá nessa convocação O Douglas Luiz também não O que eu acho muito bizarro Qualquer jogador de meio Pra reforçar Não, sabe quanta coisa que é bizarra? O Martinelli foi cortado por lesão E voltou Jogou sábado agora Pelo aço Fez gol É verdade, né? E aí Esse cara ele não espera O Neymar ele convoca machucado E foda-se É isso Gosto do time que vai enfrentar a Venezuela Tô ansioso pra ver esse jogo E pra ver como a seleção vai se comportar Com o Neymar, Vini e Rodrigo Porque isso não rolou com o Tite, né? Rodrigo era na reserva Rafinha era o titular dele É verdade É, e até Neymar e Vini Rolou pouco Porque o Tite não gostava do Vinícius Júnior É, tem esse detalhe também Pelo menos na Copa ele usou bastante, né? Mas até a Copa Se bem que o Neymar machucou, né? Na Copa, então Foi pouco É, não, não usou tanto também, não O Neymar machucou E o Vini era o primeiro que saía do time Sempre que ele podia É isso mesmo Enfim É isso, seleção Tá empolgada, Vitinho? Apesar de tudo? É, eu vou ver, né? Mas empolgada Obrigação, guerra da Venezuela e do Uruguai, gente Dos dois é obrigação Mesmo no Uruguai Gente, a seleção do Uruguai Vou repetir O lateral direito do Uruguai é o Pumita, cara Eu conheço esse maluco O Vini Júnior vai fazer ele de marmita Vai chamar marmita Rodrigues A partir de agora E de verdade, assim Uruguai, porra Pelo amor de Deus Quando o Uruguai foi ameaça Pra qualquer... 1950, né? Se a gente for voltar e... É, pois é Aí beleza Depois do Maracanãs Nós matamos o Uruguai Acabou Pelo amor de Deus, gente Fato bizarro da semana Reitor de universidade Entrega acerto de Antielote com o Brasil Você viu essa vida, Vitinho? Porra, eu vi Eu vi O cara... O cara renunciou o bagulho Cara, o acerto com o Carlo Antielote É dado como certo pela CBF nos bastidores Mas o técnico passou por um momento curioso nessa semana Vale dizer que eu mesmo já tava suspeitando Que o Antielote nem vinha mais Sim Ainda mais com o jeito que o Diniz tá sendo tratado Parecia mesmo Que meia vir O que rolou? Ele foi receber uma homenagem na Universidade de Parma, na Itália E é ele que é treinador do Real Madrid Viu o reitor cravar seu compromisso com o Brasil O reitor Paulo Andrei Falou o seguinte durante o discurso dele Em 2024 Carlo Antielote tem uma aventura extraordinária Que seria apenas um sonho pra muitos treinadores Treinar o Brasil O cara não deu nem... Ele não deu nem uma pista, né? Ele foi muito literal Porque se ele parasse na primeira frase, né? Se ele parasse ali só... E ele continua falando É o primeiro estrangeiro dos últimos 60 anos que dirigirá a seleção O quarto em toda a história A admiração que sentimos por ele é generalizada E vai além de qualquer lugar ou time Será o último prêmio que Carlo entregará Gente, acho que dá pra cravar, tá? Porque se o Antielote não desmentiu o cara ali na homenagem... Não, o cara falou em italiano Ele não ia mentir em italiano Exato Eu acho que dá pra cravar É isso Se o Antielote não vier agora é só um revés muito grande, bicho Se não vier, pode ter certeza que é merda financeira Alguma merda assim É, não deu pra pagar É, sim Mas eu acho que ele vai vir sim E provavelmente o Diniz vai ser tipo um assistente, tá ligado? Fica ali na comissão Acho que o grande problema, Vitinho O grande problema é o que a gente já falou, né? Ele vindo com dois anos pra Copa É muito arriscado, cara Tem muito pouco tempo pra montar um time Por isso que é mais importante do que nunca Que o Diniz comece a experimentar Sim Que ele entregue pro Antielote um relatório completo de jogadores Mano, convoquei 70 caras Olha aqui, dos 70 Porque até agora o Diniz convocou tipo, sei lá, 30 Nem isso, 28 É, não E o diferente que ele convoca é o Gerson, né? Não é nem alguém que faz sentido É, não Pelo amor de Deus O cara é descartável É o Nino, o André Que o Antielote não conhece Eu tô jogando Fluminense, cara Porra Leva a porra do Douglas Luiz lá do City, mano Do Aston Villa, que era do City Leva o cara Leva o Igor Pachão, pô Sim É, e dá mais chance Porque assim, até Eu falei com o Vidano no WhatsApp Mas assim, até pensando que a Copa vai ser daqui 3 anos ainda A gente tem que abrir o olho com o Marquinhos e Casimiro Que sempre foram incontestáveis Mas não sei se são mais não, assim Principalmente o Marquinhos Que desde a Copa não joga porra nenhuma Cara, o Casimiro ainda acho que Ainda acho que merece a convocação e a titularidade O Marquinhos pra mim Eu até falei com o Dudu semana passada Já seria banco do Bremer Sim, com certeza Banco do Nino O Nino tá jogando mais do que o Marquinhos hoje Então, experimenta um jogo Nenner e Brimo Nino e Bremer Experimenta um jogo assim, cara Porque eu confio nos dois Contra a Venezuela, Vitinho Tranquilíssimo Contra os dois Não vai ter nem bola na zaga, gente Pelo amor de Deus O Inter tinha o Enevalencia lá Que tudo bem, perde gol pra caralho Mas tem aquela bola lá Que o Nino dá o bote nele Perfeito ali É um absurdo, mano O Marquinhos não faz uma porra dessa Há um ano Enfim, não foi só no discurso do Paulo Andrei Paolo Andrei, né Que a informação sobre o acerto com a Seleção Brasileira foi divulgada Teve um release e entrega à imprensa desse evento E o Angelotti foi definido como Atualmente no Comando do Real Madrid E em 2024 treinador da Seleção Brasileira Caralho, cara Não tem como Se resta dúvida pra alguém, gente Agora acabou Pra mim acabou Não tem mais dúvida, Vitinho Acho que é isso aí E até desmistifica um pouco esse papo Que principalmente a imprensa que tem De que lá fora os caras cagam pro Brasil E pro futebol brasileiro E, mano, obviamente que não, tá ligado? Óbvio que o cara entende A história da Seleção Brasileira O que é treinar a Seleção Brasileira Lacrei Lacrou demais E lacrou com razão, Vitinho Pô, isso daí mostra o respeito que os caras têm por nós O italiano falando que é um sonho E os caras são tetra, hein Se os tetra que são os mais pertos de nós Admira nós Mas quem é qualquer outro pra nós admirar? Pelo amor de Deus É, pô Vamos respeitar E pau no cu do Guardiola Tinha que ter vindo, era ele Eu também acho Inclusive, se quiser vir junto com o Antilote Eu aceito também Caralho, monta essa comissão aí Aí o Diniz virou gandula, velho Não tem como aproveitar ainda Cara, o Diniz pode pegar até o volante aí Se ele quiser Com o Guardiola e com o Antilote Eu confio Diniz pode estar dentro de campo Ou sendo um psicólogo, Vitinho Olha aí Pô, o Richaristo volta a fazer gol com o Psy É mais a dele Psicólogo Ô, Vitor Correio Cartinhas bonitinhas da Batatinha Enviadas para podcast Arroba peladananete.com.br Hoje só uma cartinha do Auridenis Alves Bacharel em estatística Que mandou um e-mail sobre o Salditão Ele falou Salve, salve Vitinho Vitinho os Auridenis Estamos aqui num show de Double V Aqui Estava ouvindo o último pelado E me veio uma reflexão meio assustadora Gostaria de compartilhar Para saber se pode ser só uma viagem minha Ou um dia quem sabe pode ser verdade Ele fala aqui, Vitinho O Salditão claramente está um nível abaixo De uma série de outras ligas da elite da Europa Inclusive gostei que ele falou Outras ligas da elite da Europa Mas ligas de elite da Europa Porque o Salditão não é da Europa Mas vamos continuar Questão de geografia Mais a chegada de estrelas e grandes jogadores Ou jogadores médios Gostei que ele botou médios aqui Pode chegar a tornar o Salditão Numa liga forte de fato? Pergunto isso porque a Premier League Não atraía interesse nos anos 90 E hoje é o que é E muito se deve A ida de estrelas e investimento Em alguns times Hoje já vejo o Salditão Em pé de igualdade Com ligas B e C Do velho continente E ele pergunta Quais são os atrativos De ver o campeonato francês Ou holandês hoje em dia? E aí, tu acha que um dia O Salditão pode atrair interesse de fato Ou é viagem minha? E aí, Vitinho O que você acha? Eu acho que não Porque eu acho que é diferente No Salditão eu vejo uma coisa Muito imediatista De querer que as coisas Aconteçam agora Então já vou trazer o craque agora Porque é isso que vai fazer É, vou levar o Benzema A bola de ouro Que já está Com a comunidade mais avançada Enfim Aham E não é isso que fez a Premier League Ser o campeonato mais concorrido do mundo É a organização Inclusive, vale dizer Antes até da Premier League Ser a Premier League Quando era o campeonato inglês Porque a Premier League é uma empresa Enfim Uma federação de empresa E tal E é um negócio Meio que como se fosse A Primeira Liga Que inclusive o nome é inspiradíssimo Vamos lembrar aqui Isso que aconteceu aqui Na época da Primeira Liga Tinha limite De jogadores estrangeiros Para jogar Nos principais campeonatos Europeus Um limite muito pequeno Então o campeonato inglês Tinha muito inglês Por isso que não era tão atrativo Quando mudaram a regra E começou a entrar um monte de estrangeiro Na Espanha Na Inglaterra Que foi lá para os anos 90 Barra 2000 Que isso mudou Porque a grana começou A ir toda para lá Do futebol Do mundo do futebol Se você pegar os times Os principais times do Brasil Da década de 90 Você lembra para onde O Bebeto Que era o centroavante titular Da seleção brasileira Foi para o Deportivo La Corunha Qual a chance do La Corunha Hoje contratar o centroavante titular Da seleção Impossível Não tem chance Impossível Cara O Edmundo Um monte de jogador brasileiro Indo para o Japão Na década de 90 O êxodo japonês Por quê? Porque onde estava a grana Não estava na Europa a grana E até a evolução Que teve disso Que tem muito Na Premier League hoje Mas na Europa Toda uma forma geral É que os caras Não contratam Um cara bom No fim de carreira Contratam o cara bom Com 16 anos Igual o Endo Que foi contratado É isso Essa estrutura de preparação Para transformar o cara Num bom jogador Para ele ser um bom jogador Por 20 anos 15 anos Sei lá Não por 2 Isso A Europa faz isso Não só com a América do Sul Hoje Mas com a própria Europa O Haaland Sim Que time da Noruega Que ele se destacou? Nenhum Não pô Foi o RB Foi o Borussia E agora o City Cara Ele não se destacou No time do país dele É O Bellingham O Saka O Mbappé Esses jogadores todos Exato Eles foram Enfim Fagocitados Pelos grandes clubes Da Europa Para já jogarem Nos times De muito dinheiro Enfim Foram comprados muito cedo Concordo contigo Então acho que A grande diferença Do Salditão Para essas ligas Que você citou Do francês Do holandês Que eu acho Que estão no mesmo nível De qualidade de futebol É verdade Mas o francês E o holandês Estão revelando jogadores Um ou outro aparece ali O Hazard Que aposentou essa semana Inclusive Veio do Lille Mas apareceu um Belga Num time francês Vitinho Pois é E aí foi revelado Foi para o Chelsea E tal Rebentou na Premier League O holandês Cara O que o Ajax Revelou nos últimos tempos Com o Haller Com o Anthony Com o David Neres Com uma porrada de jogador No ano que eles foram Sempre finalistas em Champions É E cultura de futebol Organização Tem várias questões Que você precisa construir Para fazer essas coisas Acontecerem Não é dinheiro só Cara As campanhas do Atalanta Na Champions As campanhas do Leicester Na Premier League O Newcastle Na última temporada A gente pega esses times E pega tudo que a Europa produz E justamente entende Que a Europa está Com o futebol Eu vou usar essa palavra Gente E assim Não pensem que é só Para menosprezar Mas também é É menos artificial O futebol europeu Do que o Salditão O Salditão me parece Um miojo Nossa Sim Um bagulho totalmente artificial Que as pessoas estão lá Por dinheiro E acho que o grande problema Qual competição internacional Que os times do Salditão jogam Quem que eles enfrentam Porque os times ingleses Da Premier League Jogam a Champions Contra os melhores times Da Itália Da Espanha Da França Da Alemanha Os times da Arábia Saudita Vão jogar a Champions da Ásia Para jogar só entre eles Vai virar Meio que o que a Libertadores Está virando para os brasileiros Que só tem brasileiro Jogando entre brasileiro Vai ser só a Saldita Jogando entre Saldita É Porque vai ter o time do Benzema Contra o time do Neymar E o resto do campeonato É uma merda Não tem para onde crescer com isso Não vai crescer É E por que os jogadores Vão se dedicar E jogar esse campeonato Que vai perder valor Porque se os adversários Internacionais Não tem valor O Salditão vai valer mais Do que a Champions da Ásia Inclusive Inclusive Tem a ver com o assunto Mas não tanto Mas o Mitrovic lá Que era o temido Mitrovic Agora é parceiro do Neymar Está perdendo o gol Lá no Al-Railão Exato Um dia o Salditão Pode atrair interesse de fato Só se a Ásia toda Enquanto o continente Crescer Enquanto espaço para o futebol Eu acredito só nisso Se não O Salditão vai continuar Com essa artificialidade Vai continuar com esses jogadores Que estão em baixa Ou em fim de carreira Ou jogadores Que nunca foram O que deveriam ter sido Jogadores A gente falou disso aqui Quando a gente falou Do Neymar indo para lá Que o Benzema É um jogador que Foi lá depois De ganhar a bola de ouro Ok Mas já estava no fim Do ciclo dele Já estava acabando E ele foi também Por uma questão De ser muçulmano Para um país muçulmano Etc Para ele culturalmente Fazia sentido jogar Na Arábia Saudita Agora O Neymar está indo lá E gente Qual o mercado de Europa Que o Neymar tem hoje A gente tem que ser honesto O Neymar se queimou Com todo mundo na Europa Pelo amor de Deus E a gente vê Os outros grandes O Mané O Mané também tem a questão De ser muçulmano Tem a questão também De já não estar mais em alta Jogou os anos dele no Bayern Depois de sair do Liverpool Muito mal Jogou muito mal no Bayern Teve o soco na cara Com o Sané O episódio Mas eu acho também Que é bem Bitcoin Em algum momento As pessoas vão perceber Que não faz sentido É o campeonato NFT Os caras vão ver Que o Modric Está com 40 anos E no Real Madrid E aí? Exato É reserva do Real Madrid hoje? É Mas quando entra Faz um bagulho diferente Bagulho digno de Modric Sim E se o Modric parar agora Olha que carreira maravilhosa Que ele teve Sem nenhuma mancha É verdade Do caralho Porra Gente Se engana quem vê Qualquer tipo de competitividade Até porque você viu A escalação dos times Gente Na moral Vou pegar aqui O último jogo do Al-Rilau 7 de dezembro Al-Rilau 3x0 No Al-Abdud Um gol do Michael E dois do Milinkovic Savic A escalação do Al-Rilau é Buno Goleiro do Marrocos Que fez uma boa Copa do Mundo Abdul Hamid Kulibali Al-Bulay Al-Sharanani Milinkovic Savic Rubem Neves Michael Malcolm Aldoussari Mitrovic Qual desses jogadores É primeiro escalão No futebol europeu? Nenhum 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 O Neymar não jogou Esse último jogo Tudo bem Mas do time que ele tá Tem muito jogador bom Mas jogador bom Pra compor elenco Nenhum jogador aí é destaque Pô, o Michael é destaque nesse time O Michael era reserva do Flamengo, mano É, com alguns momentos ali Em que teve mais destaque E tal Mais reserva Cara, o Thaliska mesmo A gente falou dele Na programa passado Thaliska é um cara Que merecia até uma convocação Por tudo que vem jogando Nos últimos anos Já que convoca o Neymar Poderia convocar o Thaliska O Thaliska é um jogador De primeira escalão da Europa? Não é, cara Se fosse, seria contratado Duvido que ele negaria Jogar no Barcelona Jogar num time da Premier League Duvido Óbvio que todo mundo Quer mais isso, cara Com a idade dele Pelo amor de Deus, gente E fora que ele já ganhou dinheiro, né Se o Thaliska tá na Arábia Saudita Um tempo Dinheiro já não é um problema Pro Thaliska, pô É, não sei se ele tá Com o nome sujo Acho que não Enfim, ficou mó tempo na China Na Turquia E aí foi pro Al Nasser, né Então, porra Uma merda Enfim, Aurí Deniz Essa é a opinião minha Do Vitinha Ele também falou dele aí Eu não vejo ele em pé de igualdade Com ligas B e C Do Velho Continente Nem ainda Jogar Champions League, irmão O AZ Alkmaar da Holanda Vai jogar Champions League Pô, e é por isso que o Mbappé Não foi, né Se os caras tudo foram O Mbappé tá no PSG por quê? O Haaland Onde é que tá o Haaland? Pois é Vitinho, comem trouxas Do programa passado Peladranete 634 Chamado Pô, antes dos comem trouxas Desculpa te cortar Queria só Porque o rapaz No Instagram aqui O João Souza É Pediu pra você Mandar um beijo Pra Nação Vascaína Do Sobral no Ceará Beijo Nação Vascaína Do Sobral no Ceará Ah, alegria Vasco da Gama Comem trouxa Do Peladranete 634 Botaram fogo em Laje Onde a gente comentou A demissão do Bruno Laje Lá do Botafogo E passamos de 100 comentários Estamos com 118 Então dois comentários cada um Vai lá Vitinho, começa Comem trouxa Do Felipe Artêmio Que falou Acabou o governo Bolsonaro Não tem mais Flamengo Ou Palmeiras Na final da Libertadores Porque foi os 4 anos, né Foi isso Foi foda mesmo Comem trouxa aqui Do Ilídio Júnior Que mandou Desgraçado nem pra fazer A gente feliz por mais tempo Demitiu o técnico Que gosta de desistir E já ganhou o jogo Esse campeonato tá aparecendo Em 2020 Ninguém quer ganhar É isso mesmo Aquele campeonato que o Diniz Entregou pro Flamengo Sim Em 2020 Esse campeonato tá igualzinho Se o Flamengo tiver uma arrancada Me arrisco a dizer isso Pelo no coração, tá Se o Flamengo tiver uma arrancada Como teve em 2020 É capaz de beliscar de novo Essa porra aí É, porra Tá hoje a 11 pontos Do Botafogo O desgraçado Faltam 12 jogos Não dá pra confiar É Se bem que jogou bem Contra o Fluminense até Depois que o menino Lá foi embora Jogou bem A sequência do Botafogo É muito boa Pega o América Mineiro agora Depois pega o Cap Em casa Tem Nem Deus tira Nem Deus tira Mais um comentou Chavitinho Comentou Chavitinho Chavitinho Que falou E o PSG Mais minúsculo Impossível Levou uma catracada Do Castelo Novo Você viu esse jogo? É rapaz Vi, vi A gente comentou No Pelada Passada Eu e o Dudu É o PSG Sou pequeno Demais Diria o Regis Danese Ó, mas será que o Mbappé Vai fazer tudo o que ele fez E no final vai ficar com saudade Do Ney? Do Atuto? O Mbappé tá mamando, né? É, tá caindo tudo em cima dele É, agora é ele que é por cima bronca, bicho O Lucas Canabaro Pra terminar Ele falou assim Vindo aqui pra glorificar A boca santa do Vidani Já tem alguns peladas Que ele usa a frase É a tendência que os times de cima Ganhem na tabela E os de baixo percam Corta pro Palmeiras Perdendo três jogos seguidos Botafogo saindo de um mau momento Mesmo estando na zica Venceu no fim de semana Santos saindo no Z4 E até o Curitiba Que foi o último Durante o campeonato todo Conseguir duas vitórias seguidas Como diria o poeta Carlos Tourinho Parabéns Parabéns Obrigado Lucas E é isso que acontece, né? Mas a tendência, né? Você vê como Quando a gente gravou aquele programa Que a gente falou de estatística Aqui com alguns ouvintes Eu falei Eu fui totalmente contrário A estatística Porque estatística só serve Pra te iludir Pra te enganar Então sou contra a estatística Não sou a favor É número Eu não gosto de número Inclusive eu contratei Um contador Pra mim Que eu não sei número Mandou bem Em homenagem ao dia das crianças Hashtag do programa de hoje Será hashtag Cigarro de sabor Maravilhoso Coisa boa Hoje eu tava vendo um vídeo Do Patrick Maia Falando sobre Dar uma Heineken Sem álcool Na mão de uma criança Porque não teria problema nenhum Eu vi que você compartilhou isso Maravilhoso E realmente não teria Não teria Nenhum problema Eu não consigo ver problema Ele tá dentro da lei Ele tá completamente correto Qual o problema? Exato Já vai acostumando Com o gostinho amargo É mesmo que você dá Um guaraná pro seu filho Exato Lá pergunta da semana Quero saber de vocês Sobre seleção brasileira Expectativas E vamos comentar Na verdade Lá pergunta da semana Um convite pra comentar Como foram os jogos da seleção Quem estiver aí comentando É né Que eles já vão ter acontecido O jogo contra a Venezuela Depois vai rolar o do Uruguai Vamos aos comentrouxas pra isso Pra comentar os jogos da seleção E a gente lê alguns comentários No programa que vem E com certeza será o assunto O jogo do Dia das Crianças Tinha que convocar só o jogador Nenê Vitor Roque Hendrik Exato O Nenê por exemplo O Nenê O jogador Nenê de 42 anos Maravilhoso E continua jogando Imagina se o O meio campo do Vasco Fosse Nenê e Paê Nossa que delícia O Nenê e o Paê Tá uma merda inclusive Puta que vale Não veio Não chegou Ainda não estreou Igual o Alex Teixeira Tô esperando os dois estrear Porra inclusive o time Jogava melhor antes do Paê chegar Tá vendo Todo mundo Ele chegou O time parou É isso gente Um beijo Queijo Fiquem com Deus E até semana que vem Pra mais um Pelada na Nete Tchau tchau pessoal Valeu Alegria 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 Nossos colaboradores Chegamos Testostinhas Pra aquele bloco Gostoso demais Que bloco é este Testosta E é isso aí Vitor Agora a gente Mandar recompensa Pra todo mundo Que colaborou Com 10 reais Ou mais No mês passado Que foi setembro 2023 Vitor É isso aí Testosta Então manda esses abraços Aí pros nossos Queridos colaboradores Que colaboraram Com 10 reais ou mais No Padrim No PicPay Ou no Patreon Que são nossas plataformas Disponíveis Pro financiamento coletivo Do Peladranet Abração pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Adriano Nazário Alcides Vasconcelos Anderson Carteiro Gato André Luiz Rufino André Schlempe André Stabili Antônio Queixeiro Arthur Taqueixe Gonçalves Muracau Abrando Silva Mota Bruno Gunderfreak Bruno Kelton Bruno Soares de Moura Cidão Oliveiras Concilio Silva Danilo Rodrigues de Pato Adavia Andrade Diego Santos De Odelson Silva De Carlos Santana Eduardo Coutinho Eduardo Vasconcelos Elisnei Menezes de Oliveira Érico Everton Cândido dos Santos Everton Santos Evilásio Júnior Fernando Costa e Neves Felipe Frouf Flávio Vieira Sonalho Frederico Jaffelite Guilherme Clemente Guilherme Osa Guilherme Xavier Ferreira Gustavo Rezende Israel Peixim Jonathan Roman José Wellington Leonardo Lacmanetti Letícia Robertoni Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano Luiz Vitor Santos Borges Luiz Fernando Libarino Marcelo Cabral Mariana Feitosa Marcos Vinícius Calazans Arcanjo Maurílio Rezende Natália Cucharlon Paulo Rigue Pedro Bonifácio Pedro Láuria Pedro Machado Professor Rogério Vitor Rafael Azevedo Rafael Batiz de Moraes Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto Renan Carvalho Renan Pessoa Richard Mota Martins Robson Duarte Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco Inocencio Júnior Vander Alvans Vanessa Taine Fontana Vitor Alves Moura Vitor Maeda Vinícius Parente Vinícius Dourado Vinícius Gomes Vinícius Renan Laurman Moreira Vitor Madureira Wani Long Rodrigues da Silva Wesley Barbosa Wesley Souza Williams Alexandre Leite da Cunha William Rogério da Silva Tiago Lins Felipe Pastor de Freitas Ferreiras Leandro Borges Cleiton Lima da Silva Rassan Jorge Bruno Monteiro Júlio Barros Carlos Mucuri Jorge Alfredique Bruno Macedo Adriel Romero Aline Aparecida Matias Bruno Odimelo Cavalcante Bruno Henrique Domingues Caio Mandolese Fernando de Araújo Brandão Filho Fernando Henrique Bilheiri Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito Lucas Penetra Murilo Segato Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cunho Jorge da Silva Rafael Santos Rodrigo Oliveira Porto Stefano Belotti Vander Vila Nova Marco Antônio Rodrigues Júnior O Marcão Lennon Estrela Daniel Moreira Rafael Ramalho da Silva Sharon Ruiz Tiago Goncales Da Vila Certa Felipe Artemio Show Tem Isabela Zácara E Vinícius Cunha da Silveira É isso queridos amigos ouvintes do Peladranete Que contribuíram em setembro de 2023 Com 10 reais ou mais E todos os outros que contribuíram com o que cobre o orçamento de vocês Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida Que é o Peladranete Um beijo queijo Que Deus abençoe a todos vocês E as famílias de vocês também Tamo junto Valeu Alegria Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar o Testotirinhas Show Começou galera Mais o Testotirinhas Show Brasil Uou E aí Chuma, beleza? Beleza, alegria Vamos então Vou dar a roleta aqui pra decidir a OI Na verdade a OI já decidiu O primeiro que jogou hoje é o Vitor Olha, mudou Isso é da hora Ele não tinha decidido Eu mudei Não tinha decidido Não tinha O segundo é o Vitor da Comédia Aê Então vamos definir aqui a primeira rodada do programa de hoje Rodando a roleta Eu quero o nome de uma música do Luan Santana sem a letra A Caralho, é sério? Caralho É sério Fudeu Sabe por que é isso, Vitinho? Por quê? Porque eu comprei o Banco Imobiliário do Luan Santana Não é possível que existiu Existe, pode pesquisar E qual a diferença? Você compra Quando você compra Você compra uma música dele? O que tem ele? Não, é tipo a Praça Meteoro Inclusive Vai, Vitinho Meteoro É, é a música Eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não conheço Eu desisto Sabe o que é foda? O Luan Santana tem uma música que chama A Literalmente A Porra Uma L não ia ter, né? Pra ajudar a gente Não ia Parabéns, Vitão Por adivinhar aí O Luan Santana A gente só consegue pensar nisso A gente só fica pensando Na chegada do Banco Imobiliário do Luan Santana Desde que a gente comprou Então Eu quero jogar isso Vamos Quando você vier Parabéns, Vitinho A gente vai A gente vai Só jogar o Banco Imobiliário Você vai ter Pequenos luanzitos Notas de Luans Pra você gastar Nas suas posses Porra, que óleo Hipotecar Hipotecar moreno É o Luan Coin? Como é que é? Luan Coin É isso então, gente Chegamos ao fim de programa de hoje Um beijo, um beijo, um queijo Tchau, tchau, pessoal Valeu, alegria Cara, eu falei do Banco Imobiliário do Luan Santana Nos três podcasts que eu gravei essa semana No Vortex Eu já sabia que o jogo existia Mas eu não lembrava que existia Caralho, cara Aí o odeio me lembrou E tava R$45,00 no site da Estrela Eu comprei Porra, muito barato Você tá encalhado, pô Mas assim Quem foi o cara que soltou isso numa reunião E foi aprovado, tá ligado? O cara falou Mano, gente Cara, são muitos passos pra isso Não só ser aprovado Como ser fabricado em remessas Tá ligado? Porra, isso é bizarro Eu tô muito feliz com a minha compra Eu não vou me arrepender jamais Caralho Inclusive, se eu fosse você Eu comprava dois E um eu deixava na caixa É Porque isso vai valorizar Isso aqui daqui 50 anos Porra É verdade, hein? É verdade É que, pô Se eu tivesse só um Eu não conseguiria deixar na caixa Porque eu quero abrir Eu vou querer ver tudo Tem que jogar Tem que esperar A experiência é completa É o Luan, pô É o Luan É o Luan